Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, assessoras e assessores. Boa tarde, deputado Valdez Carneiro, deputado Carlos Mink, deputado Eliomar, Jari, deputado Luiz, deputada Marta, deputado Samuel, deputada Célia, deputado Valdo Seaza, delegado Carlos Augusto, Jorge Felipe Neto, Daniel Librelon, Val, Desi, Luizinho, Coronel Jairo, Zaca e o nosso líder maior, Chico Machado. Boa tarde, subtenente. Estareando penteado novo, tinta nova. Está bonito. Já falei que meu cabelo é natural, desde neném que é assim. Como é que é? Desde neném que ele é assim. Desde neném, está certo. Deputado Elton José. Vou mandar uma foto para você ver. Vou mandar uma foto. Manda a foto. Eu, deputado Luiz, estou sendo informado que o Chico Machado fez o entendimento de voltar ao primeiro projeto da pauta na próxima terça. A ideia é encerrarmos na próxima terça. Possivelmente teremos uma sessão mais solene de encerramento, na quarta. O Chico falou que vai votar a favor, inclusive, se tirar da pauta hoje. Então, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 6414, retirada, pedido do autor. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6019, de 22, de autoria, deputado Dr. Deodalto, que autoriza o Poder Executivo a criar o cargo de estomoterapeuta no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde e da Outras Providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça de Saúde, Servidores e Orçamento. Qual é a questão de ordem? A questão de ordem, deputado Luiz Martins. Sr. Presidente, eu gostaria que voltasse a pauta, na semana que vem, o PLC 70 de 2022. Já que vamos encerrar. É o da mesa diretora? É o da mesa diretora. Mas nós combinamos de fazer uma audiência, não? Deputado Luiz, projeto da mesa diretora 70 de 22, nós não fizemos audiência. Não é porque nesse dia eu estava interino como, salvo engano, como governador e eu não fui eu que presidi. Mas é necessário a... Presidente, o projeto veio à pauta, recebeu emendas, houve uma forte reação midiática contra o mesmo, ninguém conhecia ainda a regulamentação do mesmo feito pelo Estado do Paraná e não teve nenhuma audiência pública, nem foi pedido para ter, por isso que não teve. Aliás, eu não sei nem que comissão faz essa audiência pública. Deixa eu tentar, então, encaminhar aqui, deputado Luiz, os dois Luizes, seria importante porque o próprio doutor Sérgio, do Rio Providência, por acaso, naqueles dias tinha oferecido o plano complementar via Rio Providência. Então, não precisa ser uma audiência, porque isso é mais afeto à mesa diretora e aos parlamentares, que puder fazer uma reunião com o doutor Sérgio, de hoje para a terça ou de hoje para a segunda, Luiz Martins fica responsável pela comissão de tributação. E se vossas excelências quiserem chamar alguns especialistas, alguns especialistas para discutir o tema que está sendo oferecido via Rio Providência, essa complementação, não só para os parlamentares, é bom que se diga, para o TJ, para o MP, para os outros entes. Gostaria de sugerir também a presença do procurador Rodrigo Lopes. Doutor Rodrigo Lopes, seria bom você chamarem especialistas para falar e, principalmente, o presidente do Rio Providência, doutor Sérgio Aureliano. Presidente, eu, particularmente, não tenho agenda nem para segunda nem terça. Terça, eu só acabou de marcar audiência pública. Na segunda, toda agenda de segunda-feira eu transferi para segunda. Então, solicito que outro membro da Casa faça essa conversa. Até porque eu tenho muitas dúvidas sobre o presente projeto. Ok. Nós vamos... Eu faço audiência, a gente põe para votar, presidente, semana que vem. Não, vamos estudar, vamos falar, sem problema. Aqui não tem dificuldade de botar nada para votar. Mas vamos... Então, vê se a vossa excelência entra em contato com o doutor Sérgio. Está ok. Marque para a próxima segunda-feira. Está ótimo. Está? Marca por volta de 13, 14 horas. Está ótimo. Está? Essa hora eu vou... Não, eu vou convidar todos os parlamentares, aquele que puder passar para falar, para tirar dúvida. Se eu marcar depois das 16, eu ainda posso tentar, porque... 17 horas. Aquela palestra sobre o regime, que foi adiada de segunda, passou para agora, para essa segunda, de 14 às 16. Eu não tenho mais cara para ir... 17 horas de segunda-feira, por favor. Pode ser na sala das comissões, pode ser no 18º, faz no 18º. Convido a todos os parlamentares, parlamentares, deputados e deputados. 17. Vê quem tem que convidar e vamos lá. Anuncio em regime de urgência, em discussão única. Bem, dependendo de pareceres do PL 6019, Comissão de Constituição, Justiça, Saúde, Servidores Públicos e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Pela Constitucionalidade com emendas, já acordado com o autor, doutor Del Dauto. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. O deputado doutor Del Dauto, que muito nos ajuda na Comissão de Saúde, ele apresenta um projeto que cria, na verdade, o cargo de um enfermeiro especialista que tem a finalidade de cuidar de rupturas em órgãos internos. Essas doenças, esse tipo de condição, ela acontece muito, sobretudo, na terceira idade, já no processo de envelhecimento. Então, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafim. Fiquei aqui até 10 e pouco. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Chico Machado. Com a emenda. Com a emenda. Peraí, só um minuto, presidente. Peraí, só um minuto. Pode. Senhor presidente, vou pedir uma questão de ordem para o parecido da CCJ ser... Presidente, se achamos trabalhos à ordem, colhe de novo o parecido da CCJ. Pela constitucionalidade, com emendas, pedindo forma final... Transformando em substitutivo, com forma final de redação. Está aprendendo. Então, eu voto dessa maneira, senhor presidente. Com a excelência, depois, por favor. Pela Comissão de Orçamento. Acompanho a CCJ. Então, com os pareceres emitidos, a presidência defere pedido de forma final de redação. Em votação, em votação, em substitutivo da CCJ, com forma final de redação, que a presidência já deferiu. Os senhores que aprovam a permanência, como estão aprovadas, vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, em redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 748A, de 19, de autoria do deputado da Franciane Motta. Participação da capital. População, área... É isso que o STF deu. Isso. Só isso. Só para tirar. Não esqueça. Ninguém está falando ali. Não, tem que incluir algum de cinco aí. Outra coisa é para 26. É isso. O que é essa coisa? Obrigado. O projeto de lei 748A de 19, de autoridade da deputada Franciane Mota, que torna ilegal produzir, distribuir, comercializar, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir. Adquirir qualquer fim, o mineral Miracle Solution, solução mineral milagrosa, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, em, perdão, em votação, a emenda de redação, os senhores que aprovam, eles como estão aprovados, em votação, o projeto assim emendado, os senhores que aprovam, eles como estão aprovados, vai a autógrafo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, o projeto de lei 1.964, de 20, de autoria da deputada Mônica Francisco, que institui o espaço infantil no âmbito da administração pública do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de assunto da criança e do adolescente do idoso, favorável com as emendas da CCJ. Servidores públicos, favorável, defesa do direito da mulher, favorável, de orçamento, favorável. Relatores e deputados, Márcio Pacheco, Alana Passo, Rodrigo Amorim, enfermeira Rejane e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Assuntos da Criança e do Adolescente do Idoso, servidores públicos, defesa do direito da mulher e de orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Sobre as emendas de plenário. Convido o deputado Luiz Paulo para emitir pareceres pela CCJ. Senhor presidente, vou ler aqui o voto do deputado Chico Machado em relação ao PL-1964, de 20. Sr. Presidente, se não fosse da deputada Mônica Francisco, eu ia pedir arquivamento. O projeto número é 1964, Sr. Presidente. Mas como é da deputada Mônica Francisco, o projeto recebeu sete emendas, o parecer da CCJ em relação às emendas, é favorável à emenda 4, favorável com subemenda às emendas 5 e 6, prejudicada às emendas 1, 2 e 7, pela emenda 3 da CCJ, prejudicada à emenda 3, pela emenda 2 da CCJ, Sr. Presidente. O parecer. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputado Eliton José, deputado Eliton José, deputado Daniel Librelon, deputado Luiz Martins. Está esperando na janela, não sei se vou me segurar. Favorável, Sr. Presidente. Aqui. Ao relator. Aqui. Está cheio de graça, não é? Falei ali, olha. Está cheio de graça. Ao projeto de 1974-2020. Parabéns. Muito obrigado por me orientar. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafim. Favorável às emendas 4, 5, 6 e 7, e contrário às emendas 1, 2 e 3. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Renata Souza. Senhor presidente, nosso parecer favorável é a excelente iniciativa da deputada Mônica Francisco, que institui o espaço infantil no âmbito da administração pública. Importante dizer que essa era uma das iniciativas, mas essa era uma das iniciativas da então vereadora Marielle Franco, no campo ali da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, e é muito importante quando Mônica Francisco encampa também esse debate no Estado. Então, sem dúvida nenhuma, ter um espaço infantil para que as nossas crianças se mantenham seguras é fundamental. Então, parabéns à deputada Mônica Francisco, nosso parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Anderson Moraes. Boa tarde, senhor presidente. Favorável, acompanho aí a CCJ. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, parecida da Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, parecida da CCJ sobre as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei nº 5882, de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que cria o programa estadual Corpo São Atleta Campeão, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, da Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade com emendas. Pessoa com deficiência favorável, de lazer favorável, de saúde favorável, defesa dos direitos humanos favorável, de orçamento favorável. Relatores, deputada Luiz Paulo, Rosane Félix, Wellington José, Marta Rocha, Dani Monteiro e Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pessoa com deficiência, esporte e lazer, saúde, defesa dos direitos humanos e orçamento sobre as emendas de plenário. Para me desparecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Samuel Malafaia, Estou aqui emitindo o parecer da CCJ às emendas de plenário, produzido pelo deputado Chico Machado. Então, o parecer às emendas de plenário é o seguinte, favorável às emendas 1, 2, 4, 5, 8, 10 e 11. Favorável com subemenda, a emenda 6. Favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 3 e 7. Prejudicada a emenda 9 pela emenda 1 da CCJ. A subemenda número 6 modifica o caput do artigo 1º. Esta lei cria o programa para desporto Rio de Janeiro, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A subemenda aglutinativa às emendas 3 e 7, cria um parágrafo único ao artigo 1º. O programa previsto no caput deste artigo, tem como objetivo principal fornecer material esportivo, órteses e próteses e outros insumos ou equipamentos usados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, para pessoas com deficiência e de baixa renda que possuem interesse em ingressar no mundo do esporte paralímpico. Senhor presidente, não faz substitutivo? Sim. Senhor presidente, então, já que é em... Não, está em segunda. Já recebeu a emenda? Não, não está em nada. Eu tenho que parecer a sua emenda. Sim, recebeu a emenda. Então, está em segunda. Bom, senhor presidente, eu opto por substitutivo e peço forma final de redação, senhor presidente. Substitutivo pode ser imprimido. Não. Ele não pediu forma final. Não, só substitutivo. Não, eu realmente falei forma final, porque eu estava em dúvida se voltaria ou não. Voltaria. Se volta, só por substitutivo. Exame a homenagem, vossa excelência, volta a primeira, volta na segunda, termina na primeira. Da pessoa com deficiência, desígnio o relator Anderson Moraes. Substitutivo, querido. Favorável. Favorável, presidente. Pela comissão de esporte e lazer, deputado Elton José. Parecia favorável, presidente. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Elogiando mais uma vez o projeto do deputado Samuel Malafaia, a comissão de saúde vota favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela comissão de defesa de direitos humanos, deputada Dani Monteiro, deputado Carlos Mink. Sr. Presidente, deputado democrático André Siciliano, acompanhamos o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Anderson Moraes. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar... Que bacana. Na ordem do dia mesmo, está encerrada. Depois falamos isso. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 15 de dezembro de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima sexta sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 38 minutos. Lida e aprovada a ata. Passa-se à ordem do dia. Interimitação ordinária à discussão única para a resolução 1465 de 22 de autoria do deputado Max Lemos. Concede medalha tiradente e respectivo diploma o senhor coronel PM Renan Gomes de Oliveira. Aparecida com a comissão de normas internas e proposições externas. Favorável. Relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Presidente, mais uma vez queria aqui assinalar a minha posição para qualquer homenagem, qualquer medalha, visto a quantidade que tem vindo em pauta, sem haver tempo hábil de uma abadese pormenorizada, estou me abstendo de votar em todas. Ok. Não havendo o que que ele discutir, cerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam o conhecimento como estão aprovados, vai a promulgação com abstenção deputado Luz Paulo e deputada Marta e deputado bancada do PSB. pessoal também. Abstenção. Projeto de resolução 1559 de 22, de autoria do deputado Flávio Serafim. Concede medalha atiradente, respectivo diploma a Iberê Francisco Tenório. Parecido da comissão de normas internas, proposições externas, favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação com voto pela abstenção da bancada do PSB, do PSOL, deputada Marta e deputado Luiz Paulo. Projeto de resolução 1579 de 22, de autoria do deputado Marcos Abraão. Concede o prêmio Barbosa Lima, sobrinho de jornalismo, ao jornalista Quintino Gomes Freire. Parecido da comissão de normas internas, favorável, relator Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação com voto pela abstenção da bancada do PSOL, PSB, Marta e Luiz Paulo. Projeto de resolução 1580 de 22, de autoria do deputado Marcos Abraão. Concede o diploma Cristo Redentor, ao professor Carlos Alberto Serpa, de Oliveira. Parecido da comissão de normas internas, favorável, deputado Rosenberg. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai a promulgação com voto pela abstenção do deputado Luiz Paulo. Projeto de resolução 1609 de 22, de autoria do deputado da Tia Ju. Concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao excelentíssimo a senhora Thaisa Guerreira de Souza, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro. Parecida com a comissão de normas internas, proporção externa, favorável, relator Chico Machado. Em discussão. Para discutir. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero aqui saudar a deputada Tia Ju pela iniciativa, mas peço para discutir exatamente, para destacar a relevância do papel que a doutora Thaisa Guerreiro de Souza, que na defensoria pública atua na área da saúde e a importância da presença da doutora Thaisa naquele local e ocupando aquele espaço de debate, de discussão e de atuação jurídica. A doutora Thaisa acompanha todas as audiências da comissão de saúde, a doutora Thaisa mantém uma articulação direta conosco, nos auxilia, muitas das vezes compartilha conosco as mesmas decisões que são tomadas no poder judiciário. Quero lembrar que essa casa, através da comissão de saúde, já ingressou com duas ações civil públicas contra o governo federal nas questões relativas aos servidores, aos profissionais de saúde dos hospitais federais, quero saudar aqui ontem o nosso homenageado, o procurador, doutor Rodrigo, e fomos vencedores de uma liminar. Então, eu não podia deixar passar sem antes dizer o quanto é importante o trabalho realizado pela doutora Thaisa Guerreiro de Souza e externar aqui não só os meus aplausos, mas também o reconhecimento da comissão de saúde. Obrigada. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Projeto de resolução 1624 de autoria 22 de autoria do deputado Max Lemos, conselho de mediatria dentro de respectivo o diploma ao doutor Gabriel Miranda Peçanha, da comissão de normas e proporções externas favoráveis, deputado Tiago Pampulha. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, com abstenção do deputado Luiz Paulo, bancada pessoal, PSB e Marta. Projeto de resolução 1659 de 22 de autoria do deputado doutor Serginho, conselho de medalha de tiradente respectivo o diploma do excelentíssimo senhor José Antunes Gonçalves, parecido da comissão de normas internas e proporções externas favoráveis, relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação, com voto pela abstenção do deputado Luiz Paulo, PSB, PSOL e Marta. Projeto de resolução 1664 de 22 retirada a pedido do autor. Nada mais a tratar pela ordem, presidente. Na ordem do dia, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, concede pela ordem deputado Valdeque Carneiro. Deputado André Celiano, hoje, como vossa excelência sabe pela manhã, nós fizemos a sessão solene de entrega do diploma Paul Singer, conforme resolução em vigor nesta casa, para homenagear, reconhecer o trabalho, a luta, o compromisso de pessoas físicas, jurídicas, empreendimentos solidários, que se destacam no campo da Ecosol. E havia uma homenagem prevista para a vossa excelência da frente parlamentar e do movimento social. Vossa excelência tinha uma outra agenda, então a gente queria fazer aqui a entrega, antes de vossa excelência encerrar a sessão, de uma placa que tem origem nos movimentos sociais de Ecosol e na frente parlamentar aqui da casa, agradecendo a vossa excelência pelo apoio à pauta da economia solidária aqui na Assembleia. Tem deputados aqui da frente, eu, Mink, Flávio, Marta Rocha, a Mônica Francisco também manda estar conosco agora, então a gente queria dar um pulinho aí para entregar a medalha à placa da vossa excelência. Será que eu mereço? Merece, presidente, estou aqui. Boa tarde, merece? Então, eu encerro, antes de encerrar a primeira sessão extraordinária, a sobre a mesa requerimento de inclusão, requer inclusão no projeto de lei 23315, dos projetos de lei 23315, deputada Marta Rocha, 108515, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, nesse como estão aprovados, é encerrada a primeira sessão extraordinária. Obrigado. 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 Está aberto o expediente final. Eu ia anunciar aqui às senhoras parlamentares, senhores parlamentares, que nós vamos fazer, na próxima terça-feira, ordem do dia e quarta. A quarta vai ser mais uma pauta simbólica e vamos fazer o encerramento da sessão que encerra esse nosso mandato. Na verdade, não é o mandato, é a legislatura. O mandato é 31 de janeiro. Então, primeiro orador escrito é o nome do deputado Luiz Paulo. Vamos botar, vamos botar terça. Emenda, emenda do legislativo aqui, pedir assessoria para voltar para terça-feira, emenda condicional. Presidente, na terça-feira, com a excelência, vai faltar o relatório da CPI do Rio Previdência? terça ou quarta? Possivelmente terça. Possivelmente terça. Não, ainda não. Está vendo que está... Então, vou pedir à deputada Marta Rocha que possa conduzir o deputado Luiz Paulo. E, antes de passar aqui a presidência para a nossa deputada Marta, agradecer o carinho do dia de hoje que nós tivemos, eu, Célia, Jordão e deputado Luiz Paulo, lá no Arsenal de Marinha, na EGEPROM. Vamos tomar conhecimento dos projetos e sair de lá muito animado. Vejo alguém ou alguns pensando o Estado do Rio de Janeiro para o futuro, com desenvolvimento tecnológico, com emprego, com investimentos. Sair muito animado. Deputado Luiz Paulo, com a palavra. que se retira da presidência e passa a mesma para a deputada Marta Rocha. Apenas para o expediente final, para que não parem comentários outros. mas, primeiro, cumprimentar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, cumprimentar as senhoras e senhores deputadas e senhores deputados que nos assistem presencialmente e remotamente, também saudar a nossa intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Primeiro, fazer um pequeno comentário. Eu daqui, deputado Valdeck e deputado Serafine, atento que estava, ouvi que virá para a pauta de terça-feira o relatório final da CPI do Rio Previdência. Alvísceras, porque este relatório está sendo solicitado para vir à pauta, talvez por mais de dois anos. apesar do deputado Serafine e deputado Valdeck não estarem atentos, eu perguntaria a eles quando é que concluiu o relatório do Rio Previdência. Tem dois anos, não tem? Então, dois anos e vamos encerrar com o mesmo. Então, é alvísceras, alvísceras. Dito isso, deputada Marta Rocha, vimos nas últimas 48 horas muitas notícias sobre as obras que o Poder Executivo fez, deputado Elomar Coelho, nos mais diversos municípios sem convênio com esses municípios e sem qualquer outro documento que mostrasse o desejo do prefeito em receber aqueles investimentos em geral, nem todos, mas em geral, com um objetivo político eleitoral, visto que foram feitos no período do Dê Campanha. Verificamos que isso iria ocorrer no mês de julho, agosto deste ano, antes dos 45 dias de campanha. E acionamos preventivamente a Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado, arguindo se o Estado tinha autoridade legal para fazer obras em municípios sem um instrumento particular desse município, com esse município, tendo em vista que os investimentos não eram nas políticas públicas de Estado, e sim investimentos em ações típicas da municipalidade. Empurraram a resposta com a barriga. Já iniciando a campanha, eu e a deputada Marta Rocha, depois de uma reunião de comissão de tributação, assinamos um ofício ao Tribunal de Contas do Estado, com uma lista bastante extensa de obras que estavam executadas, tipo pavimentação de rua, iluminação pública, toda atribuição municipal, o Estado estava fazendo, deputado Elomar, com recursos evidentemente oriundos da concessão e a iniciativa privada da CEDAI. Temos esse extenso e substancioso ofício e pedimos ao Tribunal de Contas para que evitasse problemas futuros, liminarmente, suspendesse essas obras. Não aconteceu isso. O resultado está aí. Como prevíamos, ia dar errado. E deu. Ia dar errado. E deu. Então, estou querendo chamar a atenção que muitas vezes o Parlamento preventivamente tenta que o dano ao erário não ocorra, acham que isso é um um arrobo da oposição e tempos depois essas ações deletérias são escancaradas e aí vem toda a sorte de denúncias possíveis nas diversas instâncias. Então, queria também chamar atenção sobre essa questão. E, por último, deputado Marta Rocha, dizer que nós vamos encerrar conforme decidiu hoje o presidente, os trabalhos legislativos na quarta-feira da semana que vem, com sessão uma pauta bastante extensa e bastante polêmica na terça-feira, talvez ainda sobrando algum projeto para a quarta e na quarta a encerramento solene. E aí não é de mais um ano, é do quadriênio dos mandatos. evidentemente, com a tradicional leitura de tudo aquilo que se avançou e que se fez na Assembleia esse ano e depois com a liberação da palavra aos diversos parlamentares aí para apresentarem muitos o farão, inclusive eu, a despedida ao presidente André Siciliano. se bem que eu sempre acho que passado o Natal, entre o Natal e o Ano Novo, pode surgir alguma convocação extraordinária. Sempre pode ocorrer. Dito isso, o ministro Gilmar Mendes fez publicizar hoje o seu voto no Supremo Tribunal Federal em relação às leis complementares 192 e 194 de 2022, leis complementares federais, federal, e submeteu o voto à decisão do órgão pleno que acontecerá ao longo do dia de hoje. No sentido de acolher o acordo fruto de diversas reuniões entre os diversos secretários de fazenda do Brasil, a união sob a mediação do ministro Gilmar Mendes. Então, parece que a gente está concluindo mais um episódio daquilo que eu intitulei o maior populismo tributário eleitoral que eu já vi nas últimas décadas, que foi a aprovação das leis complementares 192 e 194 de 1922. Se aquilo que foi feito não é crime eleitoral, deputado Eleomar Coelho, eu não sei nem mais o que é crime eleitoral, porque não foi só isso, associou-se a isso, auxílio Brasil, empréstimo consignado, o diabo, o diabo. Tanto é verdade que também hoje, deputado Valdeque Carneiro, o ministro corregedor do TSE, Benedito Gonçalves, denunciou o candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, exatamente nos termos de alguma dessas questões que eu acabei aqui de citar, por uso indevido da caneta para patrocinar a sua própria eleição. Chama-se isso, no mínimo, abuso do poder econômico. E não foi nenhum partido político, nem o Ministério Público Eleitoral Federal, foi o próprio corregedor do TSE. Então, por via de consequência, acho eu, dificilmente uma denúncia do corregedor, deixa de ser aceita pelo órgão pleno. Dito isso, vamos continuar. Virou uma página a decisão do ministro Gilmar Mendes, mas que não termina a história. porque muitas das contradições ali levantadas no termo de acordo, que diz respeito, claro, a quebra do Pacto Federativo e a perda absurda de CMS do Estado e dos municípios, eu vou trabalhar para facilitar com o número do deputado André Siciliano, nem com o meu, que diz que se nada for feito, em 2023, perderemos 10 bilhões de reais, 10 bilhões de reais, por via de consequência, 7 bilhões e meio do Estado, 2 bilhões e meio dos municípios. eu não vi, nem ouvi, o governador do Estado vir a público e fazer essa reclamação. Quem faz essa reclamação somos nós aqui. Quer dizer, quando digo nós, alguns poucos parlamentares. As prefeituras irão perder, estou falando para o futuro, caso permaneça como está, 2 bilhões e meio. Não vi a associação dos prefeitos vir a público para chutar o balde, pelo menos reclamar, dar entrevista. Mas, nesse ano, não tem mais o que fazer. Já perdemos. Também, para facilitar a conta, o mês de dezembro não acabou, no mínimo, vamos perder, no mínimo, do mês 7 para cá, 2 bilhões de reais. Dos quais, aí só está o número do Estado, eu posso prever que o município vai estar perdendo algo como quase 300 milhões de reais. E ninguém está reclamando. Ninguém está reclamando. Parece que todos se renderam ao populismo tributário eleitoral ou têm receio de querer afirmar publicamente como fazemos que, se queremos estado de bem-estar social, isto é, se queremos investir em educação, saúde, ciência e tecnologia, assistência social, previdência, tem que ter imposto. porque sem imposto não tem política pública. Não existe essa mágica. O Estado, a União, ainda pode emitir título da dívida pública. Os Estados, não. Os Estados, não. E, curioso, quando dívida pública, hoje em dia ninguém emite moeda, emite a título da dívida pública. Mas o curioso, olha só, deputado Eliomar, o Estado do Rio de Janeiro perde ICMS por cada duas leis complementares. O Estado do Rio de Janeiro perde ICMS na exportação do petróleo pela mal-fadada lei Candir de 96. O Estado perde dinheiro porque todos os produtos, o ICMS é taxado na origem e somente no petróleo é no destino. Então, quatro níveis de perda acabei de relacionar. É lei complementar 192 e 194, lei Candir, taxação no destino e, novamente, lei Candir, exportação de petróleo. Mas tem mais, tem mais. Quando o governo federal perde o controle da inflação, sobe o IPCA. Quando o governo taxa em níveis inadmissíveis a taxa Selic para atrair capital, puxa os juros para cima, o Estado volta a perder no pagamento da dívida, pois a dívida até 2013 é paga pelo IGPDI mais 6 e de 2013 para cá pelo IPCA mais 4%. 90%. Então, eu jamais vi uma conta que só o Estado perde. É o jogo do perde-perde. Aí você conversa com alguns setores empresariais e a primeira questão que se coloca, mas acaba a carga tributária exorbitante. eu falo isso consecutivamente. Eu queria que a Secretaria de Fazenda tivesse competência para mandar para essa casa uma revisão da lei 2657 de 96, não com as alíquotas teóricas, mas com as alíquotas efetivas. E aí a gente vai verificar que uma parcela significativa daqueles que se dizem produtores de emprego e renda teria alíquota efetiva de 3 pontos percentuais ou, quiçá, 2 pontos percentuais. Vou dar uma parte à V. Exª e depois continue. V. Exª fez uma enumeração muito correta de vários elementos de perdas para o Estado em função de decisões e de legislações de natureza federal. Eu queria acrescentar uma que, inclusive, constou no ofício que enviamos, não sei se V. Exª se lembra, ao senador que era o relator da Comissão Mixta para regulamentar as perdas da Lei Candir, que foi a decisão da União, que é a controladora da Petrobras, de suprimir a política de conteúdo nacional da indústria naval. Essa decisão, tomada também em Brasília, dizimou esta indústria potente do Rio de Janeiro, dizimou dezenas de milhares de empregos e dizimou parcelas robustas de arrecadação de CMS no Estado. Deputado Valdeque Carneiro, exatamente, eu fiz toda essa estrutura para encerrar que o deputado André Siciliano disse, e não cheguei aqui às 14 horas, cheguei às 14h50, porque estivemos no Arsenal de Marinha, na Ingepron, eu, ele, a deputada Célia Jordão, conversando lá com esse segmento sobre a economia do mar. E o foco central dessa conversa na economia do mar foram duas questões. Uma é a reativação imediata no próximo governo da indústria naval. E, para isso, tem que ter regras para que não haja esse afretamento vertiginoso que, principalmente, a Petrobras faz, até mesmo para a manutenção das embarcações. Essa é a primeira questão. E a última, deputado Valdeque. eu tive na audiência pública, presidida pela deputada Lucinha, em relação aos quatro termos, aos quatro termos que estão fundeadas na Baía de Sepitiba, gerando energia, com graves prejuízos ambientais para a Baía de Sepitiba, em relação aos perascadores, em relação às marisqueiras. Então, o segundo tema que a gente discutiu lá é que, hoje, o Brasil, deputado Valdeque, já tem claramente o seu mapa de potencial eólico das costas brasileiras. E, a região mais rica em ventos constantes, sem rajada, e águas rasas de 14 metros de profundidade, são as costas do Ceará, do Piauí, aquela curvinha tradicional que se deslocou lá da África quando os dois continentes abriram. mas aqui no Rio de Janeiro também tem potencial na região da divisa de Araruama em direção ao norte fluminense e o sul do Espírito Santo. Ora, por que contratar empresas turcas a preço de ouro para produzir energia de forma efêmera e pontual e não se adota um projeto constante de energia não poluente usando dois potenciais que nós temos de excelência. O potencial eólico que eu acabei de falar e o potencial da energia solar. Então, eu queria só com isso, senhora presidente, concluir aqui a minha fala agradecendo a atenção. agradecendo ao deputado Luiz Paulo, o próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeck Carneiro e eu quero também fazer aqui um registro e agradecer a gentileza do ministro Francisco Dornegas que fez chegar às minhas mãos seu livro, que é um depoimento que ele faz de sua trajetória política, Francisco Dornegas, O Poder Sem Pompa. Então, agradecer muitíssimo o recebimento do livro que vou estar lendo e tenho sempre boas referências quando vossa excelência ocupou o cargo de governador desse estado num período muito difícil do governo. E vossa excelência a primeira frase que disse numa reunião de colégios de líderes era ressaltando a importância de efetivar o pagamento dos servidores que estavam com seus salários atrasados. Então, obrigada mais uma vez, ministro Dornegas, pela gentileza do livro. Deputado Valdeque Carneiro. Pela hora, deputada Marta Rocha, deputado Valdeque, se vossa excelência me permitir, antes de fazer uso da palavra, só gostaria de parabenizá-lo pela condução da reunião de hoje de entrega do PM Paul Singer, organizada pela Frente Parlamentar de Economia Solidária, na nossa frente de ecossol, que vem sendo presidida de forma brilhante por vossa excelência nos últimos anos. A gente vive um momento no nosso país onde o processo de desindustrialização, a crise econômica que a gente vem enfrentando tem aumentado o cenário de pobreza, de precarização das relações de trabalho e a gente não pode caminhar no sentido de naturalizar esse processo de empobrecimento da população. E a Constituição da Economia Popular e Solidária é a Constituição de uma alternativa de trabalho digno, de autonomia, de engendramento de outras relações sociais que não marcadas pela exploração, pelo lucro mercantil e vossa excelência tem conseguido trazer esse debate aqui para essa casa, especialmente através da Frente nos últimos anos, de uma forma muito importante. Lamentavelmente, o governo do Estado tem postergado as ações que teriam sido importantes para consolidar também esse campo de iniciativas como um campo que já é potente mesmo sem o apoio do governo e que poderia ser muito mais, gerando mais trabalho, gerando mais renda, gerando mais cidadania e quero destacar então que a atividade de hoje foi muito importante e vossa excelência deixa um legado aqui na casa com relação também a essa pauta que a gente, junto com outros deputados e deputadas, vai trabalhar para ajudar a manter e consolidar. Então, parabéns por esse legado dentre tantos outros, na área de educação, na área de ciência e tecnologia, na luta pela saúde mental, na luta pelo desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, mas parabéns em especial por esse trabalho à frente, da frente parlamentar de EcoSol, que foi muito importante, muito potente, por onde eu andava no Estado do Rio de Janeiro e me deparava com o movimento de EcoSol, a primeira coisa que me falaram era no nome de vossa excelência. Então, parabéns e hoje, mais uma vez, a reunião foi muito potente, muito bonita, dando muita voz aos movimentos sociais. Obrigado, deputado Flávio Serafim, deputada Marta Rocha, quero iniciar meu pronunciamento. Primeiro, lembrando aqui, rapidamente, comentei em off com o deputado Luiz Paulo, que se o Estado do Rio de Janeiro desejar, de fato, ter uma agenda, digamos assim, de política pública, duradoura, no campo da economia do mar, valeria a pena levar em conta a lei que nós aprovamos aqui, aprovamos aqui, que é a lei 9.466, de Célia Jordão, Luiz Paulo e eu, que institui justamente a política estadual de incentivo à economia do mar. Quero agradecer ao deputado Flávio Serafim pela manifestação e, de fato, dizer que foi uma atividade muito carregada de significados, hoje fizemos a solididade do Dia Estadual do EcoSol, que se celebra hoje, Dia Nacional também, e com a entrega do Prêmio Polsing, que nós instituímos aqui na Casa desde 2018, para pessoas físicas, pessoas jurídicas, coletivos, empreendimentos solidários, enfim, que se destacam no Rio de Janeiro, neste campo, que é um campo de relações materiais, de produção, mas que se estrutura com base em princípios completamente diferentes e até antagônicos à economia capitalista convencional, como a V. Exª. mencionou. é o caráter autogestionário dos empreendimentos, é o foco no preço justo e no comércio justo, em detrimento da busca incessante da rentabilidade e do lucro, é a preocupação com a sustentabilidade, enfim, então, o cooperativismo, associativismo, em detrimento da competição, do individualismo, enfim, da concorrência, por vezes, desumana e desleal. Então, de fato, tivemos uma atividade muito marcante, eu, V. Exª, deputado Carlos Mink, deputada Mônica Francisco, presente, mas também o mandato da deputada Marta Rocha, também o mandato da deputada Enfermeira Rejane, também o mandato da deputada Zeidã, vários coletivos, vários personagens marcantes da luta cotidiana, da lida cotidiana da EcoSol no Rio foram reconhecidos, é um gesto importante, porque eles se sentem lembrados por alguma instância do poder público, já como bem disse V. Exª, infelizmente, se tem uma coisa que a nossa frente parlamentar não conseguiu até agora, mas vai conseguir, é que o Estado do Rio de Janeiro, o poder executivo, Marta, tenha uma agenda de política pública, porque nós fizemos tudo aqui, coletivamente, criamos uma lei de fomento ao fundo, um fundo estadual de fomento à EcoSol, a lei que estrutura o sistema estadual de EcoSol, fomos protagonistas no Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, na produção do plano estadual de Economia Solidária, que é um plano de metas, que dá uma diretriz para a política pública, mas, infelizmente, nem no governo Pesão, nem no governo Interino de Dornelis, nem no governo de Witzel, nem no governo de Cláudio Castro, nós conseguimos ter, por parte do Poder Executivo, uma agenda, uma estruturação da política, um setor sequer da administração pública estadual que pudesse responder, dialogar com os movimentos sociais, dialogar com a Assembleia, dialogar com outras esferas, dialogar com as universidades, com o mundo acadêmico, que ampliou o seu horizonte de pesquisa sobre o Cossol também. Então, Flávio, fica um desafio, eu fico muito feliz de saber, não me surpreende, que há mandatos nesta casa que vão manter viva essa chama, acesa essa chama, Vossa Excelência é um desses mandatos. Eu me lembro que eu mesmo, quando cheguei aqui, Marta, peguei esse bastão da deputada Inês Pandeló, que foi quem fundou a Frente Parlamentar aqui em 2011, então, tem muita luta pela frente, mas tem muita construção acumulada também. Quero aqui agradecer, sobretudo, as mulheres do movimento, que é um movimento formado por coletivos predominantemente femininos, as mulheres hegemonizam, protagonizam os coletivos empreendedores solidários, os movimentos sociais, os fóruns locais, enfim, então, foi muito bacana, muito importante, além de contar com duas manifestações culturais belíssimas. Primeiro, o Jogral, lá da Ilha Grande, do Grupo de Educação Solidária, que dramatizou, por meio de um Jogral, uma carta à Polsinha, e também a apresentação do grupo Folha de Reis Nova Aurora do Oriente. Folha de Reis, restam poucos grupos entre nós aqui, muito importante manter viva essa tradição, então, foi um lindo momento para a Assembleia Legislativa e para o movimento de ecossol no Rio de Janeiro. Agradeço a todos os mandatos que contribuíram com a sua realização hoje. E queria, por último, deputado Flávio, deputada Marta, queria, por último, também mencionar um pronunciamento recente do professor Sérgio Rezende, que foi ministro da Ciência e Tecnologia no Brasil por vários anos, dando conta, resumidamente, de alguns aspectos da agenda da Ciência e Tecnologia, segundo, claro, segundo, não é ainda do governo Lula, mas segundo recomendações e análises do Grupo de Transição da CIT, para o setor. Primeiro, é importante lembrar, como um dado significativo, que além de todo o debate ideológico, Marta, de negacionismo, de negar ciência, enfim, isso não foi só discurso. Além do discurso, teve medidas concretas de desmonte da agenda de Ciência e Tecnologia no Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro. Para a gente ter uma ideia, para quem nos assiste possa ter uma ideia, se corrigido pela inflação de 2010 a 2021, o orçamento de 2010 da Ciência e Tecnologia corresponderia hoje a 11,5 bilhões. Repito aqui, o orçamento de 2010 corrigido pela inflação até 2021 seria hoje de 11,5 bilhões. e o orçamento de 2021 não passou de 3 bilhões, ou seja, no intervalo de 10 anos, o orçamento da Ciência e Tecnologia no Brasil caiu cerca de 3 vezes. É um dado assustador. O Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, o FNDCT, o fundo mais importante da Ciência e Tecnologia, operado diretamente pela FINEP, mas é do âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, em 2021, o orçamento girou entre 6 e 7 bilhões, porém, só foi executado o valor de 1 bilhão de reais dos 6, 7 bilhões programados. Então, ou seja, um contingenciamento, um represamento, isso para lembrar também que se acrescem a esse dado da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia, se acrescem os cortes e contingenciamentos no orçamento das universidades por parte do Ministério da Educação, que as universidades federais, os institutos federais não estão vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, estão vinculados ao Ministério da Educação, mas integram, por óbvio, o Parque Científico Nacional e são responsáveis por grande parte da produção em Ciência e Tecnologia no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, é muito importante ressaltar. Nesse sentido, tem algumas coisas alviçareiras no ar. Primeiro, no projeto da Lei Orçamentária Anual, de 2023, foi possível colocar um acréscimo de 400 milhões de reais no orçamento do CNPq, o que vai permitir, por exemplo, promover um reajuste de 40% nas bolsas que não são reajustadas desde 2013. Nós temos bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, bolsas de recém-mestre, de recém-doutor. Desde 2013, não sofrem um reajuste. Salvo engano, Marta, eu não estou completamente atualizado, mas o estudante de graduação que tem uma bolsa de iniciação científica hoje, o valor ainda é de 400 reais. Salvo engano, de minha parte. Então, não há reajuste desde 2013. Então, esse valor de 400 milhões acrescidos à Lei Orçamentária de 2023 ao orçamento do CNPq vai permitir, já a partir de janeiro, um aumento de 40% dessas bolsas, além de um valor de 150 milhões para apoio a projetos de pesquisa, projetos de inovação, projetos de desenvolvimento tecnológico pelo CNPq. E, além disso, nesta PEC da transição que o Senado já aprovou e a Câmara vai aprovar, espera-se, apesar dos, digamos assim, acordos que foram feitos e das tentativas de composição das diferentes posições ali em disputa, cerca de 5 bilhões de reais estão garantidos para a ciência e tecnologia. Quase 5 bilhões, arredondando cerca de 5 bilhões de reais. O que quer dizer que, comparado com o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia de 2022 foi de 9,5 bilhões, com esses, de novo, outros 5 bilhões, o orçamento de 2023 vai ser de quase 15 bilhões, 14,5, quase 50% a mais. Então, abrem-se perspectivas depois dessa verdadeira travessia do deserto feita pela ciência brasileira, por pesquisadores e pesquisadoras, programas de pós-graduação, pós-graduandos, bolsistas, instituições, enfim, é possível imaginar um horizonte diferente em que a pesquisa, em que a ciência, em que o desenvolvimento tecnológico, em que a produção de inovação que tem repercussão no processo industrial, na produção de bens e insumos, possam sofrer um impacto positivo desses alívios orçamentários, tanto na LOA, na peça orçamentária ordinária, quanto na PEC da transição que está sendo votada ainda no Congresso Nacional. Por isso, quero aqui restituir esses elementos de informação, vigilante que estou sempre em relação à pauta de educação e à pauta da ciência e tecnologia, porque entendo que há outras riquezas no Brasil, evidentemente, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o petróleo, é uma riqueza ainda muito importante, que seguirá sendo muito importante, seguramente, ao longo do século XXI, mas eu não tenho dúvida, e aí concluo, Marta, que a principal vantagem competitiva, por exemplo, deste Estado é o nosso parque científico. É a ciência, o pensamento, a inteligência instalados aqui, em universidades, em institutos de pesquisa, enfim, por isso que acho muito importante que a gente tire a diferença desse tempo que não foi perdido porque houve resistência, houve criatividade, houve jogo de cintura das instituições para driblar os obstáculos, mas, evidentemente, ter uma política que apoie, que incentive, que fomente a produção do conhecimento, o livre pensamento e respostas que a ciência pode dar para melhorar a vida das pessoas, como deu em relação à pandemia, com vacinas, com imunizantes, mesmo com o nosso governo tendo refutado e rejeitado isso por muito tempo. Enfim, vamos em frente, a educação, a ciência e a tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento e a soberania nacionais. não havendo mais oradores inscritos, agradecendo ao deputado Valdeque Carneiro, encerra-se o expediente final, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alérgico. Boa tarde. Boa tarde.